Uma matéria da jornalista Mônica Bergamo, matéria bomba, ela reproduz uma entrevista que teve com o advogado, dublinho de doleiro advogado, Tacla Duran, ele tem dupla nacionalidade, brasileira e espanhola, está na Espanha hoje, e ele está elaborando um livro sobre episódios da Lava Jato, e algumas informações já vieram à tona, e esse foi o objeto da matéria da Mônica Bergamo. O Tacla Duran, ele diz, dentre diversas outras coisas, ele diz o seguinte, que o senhor Carlos Jucoloto Júnior, que é amigo pessoal e compadre de Sérgio Moro, em conversa com esse Tacla Duran, que precisava de um correspondente em Curitiba para tirar cópia de processo, ele procura esse Tacla Duran. Agora, vamos lembrar que procura o Jucoloto, vamos lembrar que esse Tacla Duran, ele está envolvido também, ele é acusado na Lava Jato. Então, primeira questão aí, você que está me ouvindo, se você está às voltas com a justiça, seja você culpado ou inocente, com a justiça criminal, você está precisando de advogado, você vai procurar quem? Você vai procurar um advogado criminalista, ou vai procurar um advogado trabalhista, porque esse Jucoloto diz que é advogado trabalhista. Eu não preciso, nenhum de nós aqui é idiota, nem eu, nem você. Óbvio que nós vamos procurar um criminalista, a não ser que nós queiramos resolver de outra maneira. Isso também acontece, pessoal. Não é raro acontecer. Eu já ouvi ao longo da minha trajetória profissional de advogado, gente procurando assim, eu quero um advogado que resolva, não é assim, eu quero um advogado que me ajude, eu quero um advogado que me ajude a provar a minha inocência. Quando o sujeito já vê, eu quero um advogado que resolva, é resolver por vias transversas em relação ao processo. Se Jucoloto é advogado trabalhista, que serventia ele poderia ter para Tacla Duran acusado num processo criminal. Bom, eu não vou responder, só vou apenas dar uma informação a vocês. O Jucoloto é amigo pessoal, amigo íntimo, e compadre de Sérgio Moro. Foi padrinho de casamento de Sérgio Moro. Quem era sócia do escritório de Jucoloto? Rosângela Moro. Quem é Rosângela Moro? Advogada, esposa de Sérgio Moro. Há uma conversa que o Tacla Duran gravou, gravou no sentido daquele negócio de print, no WhatsApp, uma conversa entre ele e Tacla Duran e Zucoloto, em que Zucoloto diz que o nome dele não pode aparecer, que ele tem influência na Lava Jato e que ele pode ajudar a resolver o problema do Tacla Duran, que estava sendo penalizado com uma multa altíssima de mais de 20 milhões de reais. Enfim, envolve Sérgio Moro, envolve a mulher de Sérgio Moro e envolve os procuradores da Lava Jato. Há um determinado momento a citação de D.D., D.D., D.D. Adivinha quem é D.D.? Adivinha? Se não for Deltan Delanhol, é quem? Então, pessoal, isso é muito grave. Agora, o que causa, na espécie, causa estranheira, foi a reação de Sérgio Moro, que perdeu as estribeiras, criticou a matéria e disse que se dá ouvidos a alguém que é acusado. Pessoal, olha só, o que que Sérgio Moro e esses procuradores fazem como método na Lava Jato, método de acusar e julgar, é dar ouvidos exatamente a gente como esse Tacla Duran. Só que esse Tacla Duran está documentado, e eu posso afirmar a vocês porque eu sei que ele está documentado. E agora, se fôssemos aplicar a Sérgio Moro e seus procuradores, o método que eles utilizam na Lava Jato, já tinham que estar presos, todos eles. Presos. Já tinham que estar lá na prisão em Curitiba, presos preventivamente para fazer delação premiada. Não é assim que eles agem? Não é assim que eles tratam presunção de inocência? Então, pessoal, isso é um fato, isso é uma questão muito grave. E tem outra coisa que a matéria não publicou, mas eu vou adiantar aqui a vocês outra questão importante do relato desse Tacla Duran. Ele diz que naquele departamento de operações estruturadas da Odebrecht, que seria aquele departamento para distribuir propinas, que muitas vezes essas propinas não foram entregues aos destinatários. Foram embolsadas por executivos da Odebrecht, ou seja, executivos da Odebrecht roubando a própria empresa. Fraudavam notas que incriminam diversas pessoas, muitas delas, ou presas, ou respondendo a processo penal. Isso é muito grave. Então, pessoal, primeiro, tem que investigar Sérgio Moro, a mulher do Sérgio Moro, os procuradores e Zucoloto. Tem que ser chamados a prestar esclarecimentos. E eu vou pedir uma CPI no Congresso Nacional. Bom, vou conversar com o líder Carlos Zaratini, vou conversar com parlamentares de outros partidos. Nós temos, pessoal, eu venho dizendo isso há tempos e agora essa matéria demonstra aquilo que nós vemos dizendo. Essas delações se transformaram no mercado, mercado inclusive financeiro, mercado em que há coação, mercado em que há extorsão de confissões acompanhadas de prisões preventivas. E tem gente sendo presa, condenada, etc., que poderiam não estar por conta dessas delações que são fabricadas. Está na hora de nós investigarmos o procedimento dessas delações, desse verdadeiro mercado persa em que se transformou o processo, o procedimento de delação aqui no Brasil, sobretudo a partir da operação Lava Jato. Então, temos o Congresso Nacional, chegou a hora do Congresso Nacional sair de baixo da cama, já que boa parte ali é investigada, e começar a investigar os investigadores. Vamos investigá-los. Vamos abrir essa CPI e vamos apurar como se dá esse processo de delação. Temos que ouvir esse tacla do amigo dele. Amigão, amigo do peito, amigo de jantares, amigo padrinho de casamento, jantares de Nova York. Vão assistir a shows musicais juntos, né? As famílias. A mulher de Moro foi sócia desse indivíduo, desse zucoloto, e agora ele pede cuidado porque trata-se de uma pessoa leviana porque é acusada. E outra coisa, hein? Eu esqueci de falar mais à frente. O Moro não aceitou uma denúncia contra esse cara, contra esse tacla durão. O Ministério Público apresentou a denúncia, a denúncia foi arquivada. O Moro não recebeu a denúncia. Tudo isso vai ter que ser apurado, pessoal, que mostra quem é esse juiz.